Vamos ler a palavra de Deus que está lá em 2 Reis? Está escrito isso assim, que é uma revelação de como é que funcionam as coisas, né? Vamos ler juntos? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Amém? Poder nos assentar. Vocês sabem que às vezes a gente não tem a percepção das coisas. Às vezes nos falta essa habilidade espiritual para poder perceber, para poder sentir como é que as coisas de fato se desenham no mundo espiritual. E quando você não tem essa percepção, você fica muito refém de tudo aquilo que você não conhece, de tudo aquilo que você não vê. E a Bíblia procura preparar cada um de nós exatamente para travarmos as nossas batalhas, porque é entendido pela palavra de Deus que a maioria das nossas batalhas, elas se desenvolvem num plano do mundo espiritual, é o que diz a Bíblia. Quase tudo acontece no mundo espiritual e essas coisas que acontecem no mundo espiritual, de alguma forma, nos atacam e nos agride e nos atinge no mundo físico que nós estamos. Deus, sabendo disso, para que você não ficasse refém de uma situação que é espiritual e que consequentemente você não teria como lidar e como combater, Ele vem e começa a dar recursos para nós, para nós termos a nossa defesa dentro desse mundo espiritual que existe e que nos rodeia. Ele vem e muitas vezes nos enche de capacitação, Ele nos dá dons. E esses dons que Ele nos dá é exatamente com o objetivo de nos dar percepção das coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que tem um dom que Deus dá para nós. Esse dom é chamado de discernimento de espírito, diz a palavra de Deus. Vem aí para mim, onde é que está discernimento de espírito? O que é discernimento de espírito? É quando Deus dá para você a capacidade de perceber o que é espiritual. O que é que está acontecendo? Que você tem então a percepção daquilo que não é normal, daquilo que não é natural. E esse dom que a Bíblia diz que Deus dá para os seus servos, que é um dos dons do Espírito Santo, Ele existe e é dado para você exatamente para que você não seja enganado. Exatamente para que você tenha exatamente uma revelação, uma percepção das coisas que se desenham ou que se desenvolvem ao seu lado. Eu acho que ele achou já. Vamos lá? Porque a um é o que dá do quê? Mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, que é a pregação, ensinar as pessoas, é dom. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do quê? Do conhecimento, da informação, a pessoa que acaba Deus dando o dom para ele conhecer profundamente as revelações de Deus. Aí vem o quê? A outro, no mesmo Espírito, a fé é dada. A outro, no mesmo Espírito, dor de curar. São dons que Deus dá. A outro, as operações de milagres. A outro, profecia. A outro o quê? Discernimento de Espírito. E esse discernimento de Espírito, ele existe exatamente para que o inimigo não engane você. Para que você não fique achando que aquilo é de Deus sem ser. A ponto, então, de você ser ludibriado. Porque dentro do mundo espiritual, baseado pelo que diz a palavra de Deus, o inimigo das nossas vidas, o diabo, a Bíblia diz, que ele, se possível, para poderem enganar qualquer um de nós, a Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz, diz a palavra de Deus. Ele vem e dá uma apresentação como se fosse um anjo de luz, ela vai colocar depois que está na Bíblia isso aí, exatamente com o intuito do quê? De enganar, de criar uma situação, de enganar as pessoas e, consequentemente, ele estabeleceu o seu domínio ou a sua influência sobre alguém. Então, tudo é muito espiritual, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Você tem que se preparar diante de Deus, e essa forma de você se preparar diante de Deus espiritualmente, a Bíblia diz que é se enchendo de Deus, é procurando os dons do Espírito Santo, que foram aqueles que nós citamos ainda há pouco. Que esses dons Deus dá para você, exatamente para que você possa trabalhar nesse meio, para que você possa estar protegido, e estar sabendo onde está pisando, e também poder se defender dentro de um mundo espiritual, que a Bíblia deixa claro que é um mundo extremamente perigoso, um mundo extremamente nocivo, tão nocivo que a própria Bíblia diz que você tem que dar um jeito de procurar a armadura de Deus para se proteger nela, para poder batalhar dentro dessas situações que eu estou falando para vocês. Olha, a Bíblia diz, por exemplo, que o Eliseu, que é o primeiro versículo que eu li para vocês, ele era um profeta, e Deus dava para ele a capacidade de profetizar, profecia. E geralmente a pessoa, quando tem esse don de profecia, junto com ele vem o don da revelação. Deus fala com a pessoa, e começa a mostrar para a pessoa as coisas, e usa a pessoa como instrumento para poder proteger alguém, para poder avisá-lo antecipadamente do risco que ele possa estar correndo. E a Bíblia conta que esse profeta chamado Eliseu, ele era um profeta tão poderoso, que Deus falava com ele sobre as coisas que o rei da Síria tramava contra o povo de Deus. o rei da Síria se reunia com os seus mais chegados, que era do primeiro escalão lá do império dele, e tramava os seus planos, os planos sempre eram de atingir Israel. E ele chegava e dizia, olha, tal dia a gente vai passar na rua tal, vamos dizer um exemplo. Lá na... nas holandeses, um exemplo para você entender, nós estamos sabendo pela informação que o exército de Israel vai passar lá nos holandeses. Então, quando eles passarem lá, nós vamos ficar realmente de tocaia, vamos ficar escondidos para poder pegá-los de surpresa e, consequentemente, matá-los. Eles queriam fazer assim porque não dava para entrar na cidade, porque a cidade era fortificada, e eles armavam exatamente o quê? Armavam emboscada através da informação que o rei da Síria tinha. E a Bíblia diz que Deus falava com o profeta, o profeta chamado Eliseu, e dizia, Eliseu, vai lá e avisa para o meu povo para eles não passarem lá na avenida dos holandeses. Porque o inimigo vai estar lá, em certo horário, esperando eles para uma emboscada. Para quando eles passarem, para eles passarem... Como é o nome dessa outra avenida aqui, que tem aqui? Para passar lá na Colares Moreira. Aí o pessoal mudava o rumo, passava na Colares Moreira. E eles ficavam esperando os holandeses. Aí ficavam sabendo. Olha, eles passaram na Colares Moreira, não passaram nas holandeses. Aí o pessoal, mas tudo bem, vamos nos informar. E o sujeito se informava lá, a inteligência, e dizia, olha, nós estamos sabendo que eles vão passar no tal dia lá na Colares Moreira. Vamos aprontar então uma emboscada para eles. Aí Deus chegava e dizia, eu aviso o meu povo lá para não passar na Colares Moreira, para eles passarem lá nos holandeses. E o pessoal mudava para os holandeses. Eles ficavam esperando lá e o povo de Deus passava por outro canto. O rei da Síria se revoltou. Ele reuniu o pessoal deles e disse, olha, alguém está entregando aqui. Alguém está passando informação. Porque a gente vai para um lado, eles passam no outro. Então, o que é que está? nos traindo. O que é que está passando as informações para eles? Para eles mudarem de lugar. E alguém disse, não, ninguém está passando informação nenhuma. É que lá eles têm um profeta que sabe de tudo que o senhor fala na sua câmara real de dormir. O que o senhor fala, esse profeta sabe. O Deus dele revela para eles. Ele disse o quê? E quem é esse profeta? É um tal de Eliseu. Onde é que ele mora? Ele mora lá na zona rural. Ele tem uma casinha lá, é lá que ele mora. O rei disse, pois é, então a gente vai ter que matar ele. Vamos pegar o exército e no lugar da gente fazer a emboscada, nós vamos primeiro lá na casa dele para matá-lo. e o rei da Síria pegou um monte de soldado que ele tinha e viajou para as terras de Samaria exatamente para um lugar na zona rural onde morava o profeta de Deus. Ele chegou lá de manhã bem cedo e cercou a casa. cercou a casa completamente. O profeta Eliseu tinha um ajudante de profeta, um garoto que estava se preparando para ser profeta, que era ajudante de profeta. E geralmente os ajudantes de profeta tinham a função de cuidar do profeta. Eram eles que pegavam a água de manhã cedo para a necessidade doméstica, era ele que andava atrás do profeta para atender o profeta, para ser tipo um secretário no que o profeta precisava. E esse garoto saiu de manhã bem cedinho para ir buscar água. Quando ele saiu para ir buscar água que ele chegou do lado de fora, ele tomou o maior susto porque ele viu que a região estava realmente tomada de soldado sírio. Havia soldado sírio para tudo quanto era lado. Quando ele viu aquilo, ele se apavorou em vez de buscar água ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa ele procurou o profeta e disse profeta, profeta, nós estamos perdidos. Ele falou. Está cheio de soldado sírio aí fora. São muitos. O profeta recebeu a informação mas também não se preocupou, diz a Bíblia, que ele saiu fora da casa e olhou e viu que tinha soldado sírio para tudo quanto era lado mas ele ficou totalmente tranquilo e começou a bocejar uma palavra dizendo assim Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quando ele falou isso o garoto que estava do lado não entendeu o que ele estava falando não entendeu o que ele comentava aí de repente o profeta olhou para o garoto deve ter batido na cabeça dele e disse assim Senhor abre os olhos dele para que ele veja diga a glória a Deus. quando os olhos do menino se abriram os olhos espirituais por quê? Porque pelos olhos físicos ele não estava conseguindo contemplar nada mas quando o profeta deu a ordem que os olhos dele se abriram ele conseguiu ver o quê? Que o inimigo estava lá mas para neutralizar o inimigo diz a Bíblia que havia uma verdadeira legião de anjos no lugar também preparado para poder proteger o profeta diga a glória a Deus é o que diz a Bíblia vamos ler o verso lá de novo põe o verso na parte de cima vamos ver o 16 a resposta dele não temas ele falou para o garoto porque mais são os que estão conosco do que os que estão com quem? com eles ele estava vendo isso aí pelos olhos espirituais e coloca no mesmo termo aí o verso seguinte orou Eliseu e disse Senhor peço que lhe abra os olhos para que veja o Senhor abriu os olhos no moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu diga a glória a Deus o mundo espiritual que ele via mas que o garoto não via aí você para e pensa mas isso aí foi com o profeta isso aí é o modo operante de Deus Deus exerce a sua proteção para nós e ele precisa exercer essa proteção quando você lê a Bíblia você descobre inúmeros textos que revelam a preocupação de proteção de Deus porque que Deus quer proteger você e a mim porque ele acha que de alguma forma a gente corre risco não haveria necessidade de proteção se nós não corrêssemos risco de alguma maneira você lê o Salmo 91 tudo é uma proposta de proteção do começo ao fim Deus falando em proteção Jesus Cristo quando nos ensinou a orar ele disse olha quando você orar você diz assim e livra-nos do mal disse Jesus se ele manda que quando você orasse você realmente dissesse e livra-nos do mal porque ele por ser Deus entendia que de alguma forma o mal existe e nós precisamos nos livrar e estarmos preparados para lidar com esse mal que vem das formas espirituais mais inesperadas da vida de qualquer pessoa é aí que entra nessa necessidade dessa proteção desse discernimento de espírito de você perceber quando há artimânia maligna em certos problemas que envolvem a sua própria vida você saber neutralizar essas situações é quando você aprende a maneira como é que você vai combater aquilo que é meio sem sentido na tua vida aquilo que é muito inexplicável para você situações que de repente se estabelecem na sua vida que você para para poder compreender para poder dar o teu entendimento para que alguma coisa possa ter sentido para você mas você não consegue encontrar sentido para determinadas situações na sua vida para determinados problemas para determinadas dificuldades você não encontra razão e não encontra sentido e quando você não encontra razão e não encontra sentido a origem disso é espiritual e essa forma espiritual de ataque vem sobre a vida da pessoa vem formas de embaraços de atrapalhos em formas de travar a vida das pessoas são ataques espirituais que você não tem como mudar são situações que se fecham que se trancam que você por mais que você seja sabe inteligente preparado você não tem como lidar com determinadas situações da sua própria vida que só resta você pedir para Deus dar uma solução para você porque você não tem a gente vê tanta coisa na vida das pessoas que tem cune espiritual às vezes o cune espiritual maligno se revela num vício num transtorno numa coisa que ninguém consegue explicar em relacionamentos em convivências difíceis que não tem explicação situações que não eram para ser do jeito que são e por mais simples que seja você não consegue administrar uma convivência por conta de uma situação de contenda que às vezes se estabelece e que aflora pelas coisas mais insignificantes aí você começa a olhar as coisas por esse lado aí você começa a detectar que existe alguma coisa espiritual relacionada com essas situações inexplicáveis aí o que é que a Bíblia diz que quando o problema é espiritual você tem que dar um jeito de se preparar espiritualmente para combater as tuas guerras e essas batalhas que se desenvolvem no mundo espiritual eu preparei aqui alguma coisa para vocês entenderem como é que é o mundo espiritual o mundo espiritual ele se desenvolve do lado de Deus do lado do bem mas se envolve também do lado do mal você pode ter uma visão espiritual de anjos como eles tiveram lá que estavam exercendo proteção mas você pode ter visão espiritual também não muito agradável de coisas que você possa ver porque o maligno também vive no mundo espiritual você pode ver coisas que não tem lógica eu peguei e fui fazer uma pesquisa para ver alguma coisa que me provasse que era mais ou menos real porque tem muita coisa na internet que é mentira que é montagem eu peguei e fui atrás de informação mais ou menos segura eu fui no Pinterest que geralmente eles não publicam nada que seja fake news e outras coisas mas que sempre tem algum tipo de publicação para ver eu peguei coisas muito antigas numa época que não tinha recurso de tecnologia para poder mudar uma coisa e eu vi algumas fotos lá por exemplo que depois que eu li lá no verso eram atribuídas com segurança de manifestações espirituais que acabaram sendo reveladas em fotos em filmagens em coisas que as pessoas depois se assustaram com o que apareceu eu mostro não tira 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 e lá está cheio dessas coisas dessas coisinhas assim tirou? tirou eu vou pensar se eu mostro eu vou pensar se eu mostro que tem uma tremorosa eu vou pensar se eu mostro e eu digo para vocês isso porque a gente que é pastor a gente lida com cada coisa assim que as vezes a gente não consegue entender as coisas que a gente lida eu mesmo já passei umas experiências meio malucas que eu digo meu Deus que arrumação é essa eu já vivi uma experiência que eu digo que é uma experiência muito pesada que eu vivi em 1977 eu vou contar para vocês todo mundo sabe dessa história uma vez eu contei essa história num DVD de uma pregação que eu fiz e foi para um DVD foi filmado esse DVD foi o que eu mais vendi por conta da história as pessoas chegam pastor Paulo eu me lembro daquela separação que o senhor contou aquela história só porque eu contei a história uma experiência minha todo mundo lembrava dessa história mas foi uma experiência muito espiritual para mim eu fui abrir uma igreja numa cidade chamada Óbidos essa cidade chamada Óbidos fica lá no Baixo Amazonas depois de Santarém na beira do Rio Amazônico quando você viaja para Manaus de navio eu era missionário e fui abrir em 1977 eu era garoto eu tinha 21 anos era o começo do meu ministério como pastor eu tinha largado tudo me tornado pastor e a igreja nessa época estava numa fase de expansão abrindo igreja e tudo quanto era lugar e a gente era designado como missionário para plantar uma igreja na cidade e tal e a minha missão foi plantar a igreja nessa cidade chamada Óbidos e eu fui para lá quando eu cheguei lá pense na dificuldade tudo era difícil lá as pessoas não gostavam de missionário que a gente era chamado de missionário porque estava com a missão de plantar a igreja as pessoas rejeitavam porque naquela época a visão que as pessoas tem hoje do evangelho através dos evangélicos mudou muito hoje em dia o Brasil tem 40% de evangelho naquela época não tinha nem 8% isso aí há 40 e poucos anos atrás não tinha nem 8% do evangelho no Brasil e as outras religiões que dominavam elas não queriam deixar as outras entrarem inclusive evangélicos eles também criavam uma situação de dificuldade eu fui abrir a igreja nesse lugar só que pense num lugar difícil para a igreja se estabelecer lá Deus teve que operar um milagre que eu já contei para vocês aqui da cura de uma menina que tinha paralisia infantil por causa do milagre dessa menina que Deus operou a igreja está lá até hoje e se estabeleceu no lugar mas foi preciso Deus fazer isso eu peguei e fui para lá para o lugar e como o dinheiro era muito pequeno muito escasso eu fui morar numa cabana o lugar que eu rangei para morar tinha uma área de terra lá que era cheia de árvore muita árvore no meio daquele terreno cheia de árvore tinha uma casinha de um cômodo coberta de zinco no meio do arvoredo que não tinha fim e era um cômodo só um banheiro lá longe e tinha um pontozinho de luz que era aquela aquele bocal que tinha antigamente que você acendia na beira da lâmpada vocês lembram? tem que explicar porque o pessoal novo não lembra mais disso o pessoal só lembra de lâmpada de LED mas era assim tinha um bocalzinho e tinha uma abertura pá que você ligava ali bem no bocal da lâmpada e aquilo ficava bem no meio do cômodo que eu morava lá aí eu estou lá eu dormia numa rede eu dormia numa rede eu dormia na rede e de noite eu ia para lá ligava aquela luzinha e ficava lendo até tarde que eu gosto de ler e ficava lendo que nessa época lá não pegava nem TV e uma noite eu aluguei a casa no outro dia eu cheguei fui dormir lá aí quando eu estou dormindo à noite eu comecei a ouvir os passos que vinham do fundo do terreno como tinha muita folha seca aquilo vinha pisando pesado como se fosse pesado também pisava em cima da folha tchó tchó fazia aquele barulho eu fiquei ouvindo aquilo ali de noite era mais ou menos meia noite aquilo vinha subia numa calçadazinha que tinha na porta da entrada da casinha pequena de um cômodo aquilo subia numa calçadinha que tinha batia o pé como se estivesse com uma bota assim limpava o pé eu olhava para a porta e disse meu Deus sabe que isso vai entrar aí não entrava voltava voltava ia lá no fundo do terreno pisando na folha seca e fazendo aquele barulho eu pensei assim se sair um capeta ele vai ficar com a perna seca andando aí que eu não vou nem ligar para ele eu pensei assim aí peguei apaguei a luz do bocalzinho me enrolei todinho na rede com cobertor e fiquei ali querendo dormir quando eu estou quase dormindo jogaram uma pedra no zinco só que a pedra varou o zinco e caiu do lado da minha cama eu ouvi o barulho pá quando eu vi fez um barulho na porta como se tivesse abrido a porta e alguma coisa entrou no lugar que eu estava quando aquela presença entrou o meu corpo ficou como se eu tivesse assim os 200 quilos eu fiquei assim grande parece que eu tufei os cabelos arrepiaram eu fiquei sem voz porque aquilo entrou eu senti uma presença pesada e aquilo entrou e pior entrou e ligou a luz no bocalzinho pá quando ligou a luz no bocal eu não corri porque não dava eu estava ali meio preso na rede enrolado no lençol eu queria falar para orar e não conseguia falar e aquilo entrou na sala no lugar que eu estava e começou a fungar fungava e Deus falou comigo não tire o pano do rosto e eu deitado na rede me sentindo assim como que paralisado eu consegui cair da rede cair no chão e fiquei de joelho no chão coberto pelo lençol e aquilo ficou fungando atrás de mim assim e eu queria falar e não conseguia falar travou garganta travou voz travou tudo mas aí eu comecei a orar em espírito no pensamento até que eu não aguentei e gritei adivinha que foi o nome que eu chamei você faria a mesma coisa na hora do seu foco eu enchia o pulmão de ar isso de madrugada acho que era quase uma hora da manhã sei lá e dei um grito um grito não um grito é pouco eu dei um berro você imagina você com medo apavorado assustado diante de um problema estranho que você nunca viu porque o mundo espiritual é assim o mundo espiritual assusta a gente porque a gente não está acostumado a lidar com isso a gente está acostumado com o mundo natural da gente se de repente você tem a visão de alguma coisa você vai surtar você vai se apavorar porque você não vive no mundo espiritual você vive no mundo natural eu peguei e gritei muito alto Jesus gritei que maluco deu um berro de madrugada quando eu dei esse grito parece assim que eu era desse tamanho tivesse como se me espetasse eu esvaziei me deu uma sensação de paz tão grande tão grande tão grande que eu peguei e tirei o pano do rosto olhei estava tudo calmo aí eu me deitei para dormir de novo quando amaneceu o dia eu tinha que andar mais ou menos assim uns metros para poder chegar na calçada lá da frente eu saí quando eu cheguei na calçada os vizinhos da rua estavam tudo na porta parece que esperando eu sair todo mundo na porta aí o pessoal quando eu saí porque eu não me dava com as pessoas lá eu era novo lá as pessoas ei meu senhor nós ouvimos o seu grito ontem de madrugada uma pessoa falou aí eu digo é realmente desculpe acho que eu tive um pesadelo eu falei assim aí eu peguei e continue andando o pessoal não mas nós estamos todos aqui esperando o senhor sair que a gente está tudo admirado o camarada falou eu falei por que aí o camarada falou ninguém mora nessa casa as pessoas falam aqui do bairro que é eles que enterraram o dinheiro no tempo da cabanagem não sei o que então foi enterrado o dinheiro aí que esse lugar é abandonado porque ninguém consegue morar aí ele fala eu disse por que porque aparece um homem muito feio aí nesse lugar eu digo ah por isso que o senhor falou não tira o pão do rosto que se eu visse ele eu poderia desmaiar né aparece um homem muito feio e nós estamos admirados porque nós já esperamos toda vez que chega o morador novo para aí a gente espera porque as pessoas de madrugada vem batendo na nossa porta às vezes as pessoas vem com roupas íntimas batendo na porta da casa da gente porque quando esse homem aparece ele coloca todo mundo para fora daí nunca ninguém conseguiu morar aí eu disse é mesmo e o senhor vai continuar morando aí eu peguei me enchi de moral eu acabei de colocar ele para fora ontem porque eu vou precisar morar aí nesse lugar aí eu comecei sabe fazer o que comecei a orar no lugar eu andava por dentro do terreno meu Deus o repreenda em nome de Jesus sai daqui coisa ruim porque a Bíblia diz uma coisa interessante que demônio você só consegue expulsar no nome de Jesus diga a glória a Deus Jesus disse o que em meu nome expulsarão os demônios ele falou que você tem que usar o nome dele essas coisas estranhas malignas que você não compreende que você não entende você olhou disse isso aqui não está normal não você já chega e já diz está repreendido em nome de Jesus porque foi Jesus que mandou se ele mandou é porque ele sabe como é que funcionam as coisas do mundo espiritual que você não conhece olha só vamos ler lá o que ele diz em meu nome expulsarão os demônios olha aí estes sinais o que vocês estão entendendo foi ele que falou isso aí olha se você crer em mim isso é um sinal que vai acompanhar você você tem que poder de expulsar essas coisas diga a glória a Deus se você é de Deus tem consciência de Deus está com Jesus onde você estiver o maligno respeita porque ele sabe que você conhece as armas espirituais que você pode usar para combatê-lo por isso que quando você percebe que dentro da tua casa as coisas não são normais começa a usar o nome de Jesus está tendo muita briga inexplicável muita confusão as pessoas só faltam se matar ninguém se entende ninguém se compreende a contenda se estabeleceu começa a orar na tua casa espírito maligno demônio de contenda de briga eu te repreendo em nome de Jesus na minha casa tu não vai encontrar facilidade não porque quando você começa a usar as armas espirituais diz a Bíblia que é oração que é jejum consagração a Deus para poder combater aquilo que você não está vendo a Bíblia diz que ele foge que ele cede porque ele só respeita as armas espirituais se você for com outras coisas não adianta que você não consegue enfrentá-las você tem que usar as armas espirituais e você que é de Deus tem que saber que não adianta lidar com essas coisas de uma maneira natural tem que ser espiritual olha o que diz em 2 Coríntios vamos ler juntos vamos lá porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza não é carnal é espiritual você está me entendendo e quais são essas armas que você tem é a oração é usar o nome de Jesus para repreender o que é maligno e eu peguei fui comecei a orar no lugar morei lá ainda uns 2 anos não quase 1 ano melhor dizendo e nunca mais apareceu nada no lugar depois que outras pessoas mudaram para lá o que estava lá saiu por quê? porque se concretizou aquilo que a Bíblia diz no nome de Jesus você expulsa diga a glória a Deus é isso que diz a Bíblia então por que que eu falo isso para vocês? porque tem muita coisa que é espiritual tem problema que está com você lá que você tem que orar para poder lidar com aquilo e expulsar tem coisas que são inexplicáveis na sua vida que você tem que manter um combate orando e expulsando tem lá aquele probleminha chato travado que amarra a tua vida parece que você está travado ali a tempo alguma coisa segura não deixa não avança não prospera é aquela dificuldade começa a orar começa a repreender no nome de Jesus porque pode ser resistência que se se desenha ou se constrói no mundo espiritual e que às vezes afeta a vida da gente é aquela briga é aquela desunião que ninguém consegue explicar por quê é aquela falta de entendimento dentro de casa briga umas coisas estranhas que acontecem em casa que ninguém consegue se entender ninguém consegue viver em paz ninguém consegue viver sem estar se afetando é aquela miséria que chega que a pessoa eu não sei eu batalho pra caramba luto pra caramba mas o que acontece é que pra mim sempre está faltando alguma coisa existe uma situação que nada é suficiente aí você começa a olhar essas coisas atípicas essas coisas fora da normalidade comece a dar conotação espiritual porque provavelmente tem ação maligna no meio e quando há uma ação maligna a Bíblia diz que o inimigo só se reconhece a força pra colocá-lo pra fora quando você resiste a Bíblia a Bíblia deixa claro isso aí diz lá a palavra de Deus que pra gente resistir ao diabo falou o Tiago que ele vai fugir da gente amém as vezes ele está ali agindo perturbando mas a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós resista a Bíblia quando diz o diabo ela está nesse nome representando todo tipo de ação espiritual maligna que possa existir na vida de uma pessoa está representada nessa figura realmente negativa que age segundo a Bíblia na vida dos seres humanos e tenta atrapalhar a ponto então de Deus precisar que você use armas espirituais e se fortaleça em Deus então nesta tarde que você consiga perceber isso e que você ore pra qualquer coisa que você ache estranho seja o instrumento de Deus que Deus te dê o discernimento de você perceber de você notar que não existe normalidade em determinadas questões em determinadas situações e quando você perceber isso que tiver a percepção através do discernimento dado pelo Espírito que foi o que nós lemos que você possa ser o instrumento de Deus pra combater pra expulsar pra repreender e deixar bem claro pras forças malignas na minha vida e na minha casa não porque eu vou estar aqui realmente sendo um instrumento de resistência diga a glória a Deus aí você resiste e a Bíblia diz que ele foge foi o que nós lemos ainda há pouco no verso aqui então que nesta noite possamos então discernir sobre coisas que possam estar acontecendo na vida de vocês que você possa discernir e perceber não, isso aqui não é normal não pode ser normal isso não pode ser físico e através então dessa percepção que você ore a Deus e repreenda em nome de Jesus e que Deus confirme aquilo que ele tem pra confirmar amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe